Fala aí nação, eu sou Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Margem Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o caminho até o acesso que tem Vasco, postulantes ao G4 e também times do bloco intermediário aí, a gente está falando do caminho ao acesso do Cruzeiro, porque é uma combinação de resultados mais positiva, dá o Alcabuloso a chance de confirmar o acesso contra o Vasco, beleza? Mas isso aí, claro, a gente tem que secar outras equipes, fazer o nosso dever de casa até lá, né, vencer as partidas e, claro, manter firme aí nesse campeonato. Lembrando que até o jogo contra o Vasco tem duas partidas, Cruzeiro e Operário, que é hoje nesta quinta, e também CRB e Cruzeiro, que vai ser só no sábado que vem, sem ser nesse sábado agora, só no outro sábado, dia 17, então demora, né, e aí o jogo contra o Vasco será na quarta-feira, no Mineirão, 9h30 da noite, né, na outra quarta seguinte, né, dia 21. E, mano, vai ser jogaço, é tipo, é jogo ali pra matar ou morrer, ou a gente pode ajudar o Vasco aí, né, entregando pontos, o que, pô, eu espero que o Cruzeiro não faça, porque, claro, ele está vacilando ali, mas eu espero que ele consiga a vitória, né, porque ele tem que empurrar o Vasco, né, tomara que até lá o Vasco esteja mal das pernas e pra ficar aí na Série B de novo. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês, como todo mundo sabe, o X-Bet é o parceiro aqui do canal, né, melhor site de apostas do mundo, melhores ordens, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? É, eu utilizo o X-Bet pra, pra apostar, então, tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? É, e assim, galera, vamos fazer uma aposta aqui, né, só pra gente não ficar aí avoado, né, eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né, na segunda divisão aí da Bundesliga, o Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc, então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano, e eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né, o dinheiro aqui, eu vou colocar uns 5 reais, né, metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, né, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí, beleza, vou fazer a aposta, né, e já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário tá aí no link fixado, aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odd, tava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né. É, comentário fixado, né, link aí no comentário também, utilizo o nosso Ponca Bloss pra você ganhar desconto aí, beleza, e bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar sobre o torcedor do Cruzeiro, que está com a calculadora na mão pra descobrir qual será o jogo que confirmará o retorno da equipe à Elite. Faltando 10 rodadas pro final do Brasileirão, o Caminho da Raposa é um dos mais tranquilos, de acordo com um espião estatístico. Dos adversários, apenas dois estão brigando diretamente pelo acesso, né. E, galera, é, o Cruzeiro, ele enfrenta dois rivais aí da primeira página da tabela, que é o CRB fora de casa e o Vasco em casa, e antes da dupla, o adversário será o operário, nesta quinta, às 9h30 da noite no Mineirão, e a situação dos Paranaenses é complicada, apesar da vitória na última rodada diante do Londrina, a equipe não venceu as cinco partidas antes dessa, o que deixa a equipe na 17ª posição, lugar que rebaixaria o clube pra Série C. Depois dessa trinca, os adversários estão no meio da tabela, Ponte Preto e Ituano, e o Paulo Pessolano, ele projetou que, com sorte, o Cruzeiro conquista o acesso com cinco rodadas de antecedência, o que aconteceria no duelo contra os Paulistas. O jogo do primeiro turno entre as equipes foi um empate e ficou marcado pelo erro do VAR ao anular aí o gol do Edu. Depois disso, no calendário aí da equipe mineira, a gente vê apenas mais um time brigando pelo acesso, que é o Esporte. O duelo acontece fora de casa e já pode ver o Cruzeiro matematicamente classificado pra Série A do ano que vem. A partir daí, são apenas confrontos contra equipes brigando na parte de baixo da tabela, que é o Vila Nova, Guarani, o Novo Horizontino e o CSA. Dois desses clubes, Calvílio e o Guarani, estão no Z4 e devem brigar apenas por ficar na Série B, assim como o CSA, que é o último adversário do ano. Pelas contas do Departamento de Matemática da UFMG, a pontuação que garante o acesso é 66 pontos atualmente e a partir de 70 pontos a chance de título bate os 90%. Atualmente, o Cruzeiro é líder da Série B com 59 pontos, que é 7 pontos distantes aí da marca do acesso e só podendo ser alcançado daqui a 3 jogos, por exemplo. Mas a gente espera que nesses 3 jogos aí o Cruzeiro consiga também aumentar a sua distância, aumentar a sua vantagem para as outras equipes também ficarem mais tranquilos no acesso. E galera, lembrando para vocês ali que o jogo contra o CSA é só na última rodada. Eu espero que contra o CSA, eles estejam aí na briga contra o rebaixamento, que o Cruzeiro vença eles no Mineirão e eles sejam rebaixados aí para a Série C. Eu quero o CSA na Série C, cara. Vila Nova, para mim, eu quero que ele fique na Série B aí. No Guarani, eu não estou nem aí. Se o Guarani cair, eu ficar tudo igual para mim. Claro, para mim, o Guarani é uma camisa pesada e eu não gostaria muito assim que caísse. Mas se cair, eu ficar, eu não estou nem aí. Agora o CSA, eu quero que caia. O Vila, eu quero que fique aí na Série B, porque o Vila não tem uma campanha tão horrorosa assim não, né? Ele é tipo uma campanha até decente, né? Vamos dizer que, olha, o Náutico, ele perdeu 16 jogos aí no campeonato, né? E ele está em último. O Vila Nova, ele está em 17º, ele perdeu 8 jogos no campeonato, né? Tipo assim, ele perdeu... Mano, tem time aí que está acima do próprio Vila Nova, que perdeu só 8 jogos, né? Então, tipo, Bahia, por exemplo, perdeu 8 jogos. Só que empatou muito, Vila. Empatou 16, ganhou 5 só, né? Os outros times aí ganharam muito mais. Então, só empatar não vira, não. Eu não sou muito a favor de empate também na Série B. Nem nenhum campeonato de fonte cruzado. Acho que se desse empate era pênalti, só para a gente meter bronca. Então, vamos ver aí como é que a gente está arrumando, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho